Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Need for Speed Rivals e hoje eu vou gravar de novo o Need for Speed Rivals. Estamos com o nosso Porsche Zin Kaiman, é um S. Nós estamos com um nível de procurado ainda nesse carro nível 1. Esse carro aqui ainda está fraquinho, já dei uma personalizada nele tipo na... Em offline, jogando em off, no... Na tunagem dele, né, durabilidade, ele está bom, está tudo nível 4, joguei muito já com ele. Mas não fiz as TP, né, os objetivos da corrida. E vou fazer agora o objetivo, 5 acertos com corredores com TP. Eu já acertei 3 quando eu estava correndo offline só para pegar RP, não, SP, para poder dar uma upgrade no carro. Então vamos já sair da garagem aqui, vamos procurar um bagulho desse aqui, ó. Que é esse bagulho aqui que a gente precisa, ó. Isso aqui, corrida. A gente precisa ganhar de prata. Vamos embora lá. Eu estou meio com receio de jogar Need for Speed Rivals porque eu estou com um belo problema no jogo. É o seguinte. Do nada, ele dá um erro como se a placa de vídeo estivesse faltando memória, tá ligado, estava faltando VRAM. A placa de vídeo tem 2GB de VRAM e tipo, dá uma falha no carregamento de textura, assim, no preenchimento de textura. É estranho pra caralho. Vamos correr aqui então. A gente precisa chegar em primeiro lugar. A gente precisa chegar em primeiro. Eu acertei 3 carros já, a gente precisa acertar só 2. Né? Então vamos lá. São 13 checkpoints. Vamos acertar esse aqui já. Errei. Danado, a gente acertou o que está mais próximo. Ele vai rapidão, mano. Chega rápido, chega rápido. Vai. Encostar nele, encostar nele. Aí, encostou. Nossa, Dodge Viper. Isso aí é Dodge Viper, é? Eita, cuzão. Você tem um carro bonitão. O meu carro ainda está fraco, tá ligado, em questão de corrida, velocidade. Olha lá, esses bagulho de preenchimento de textura aí que eu falei. Ele está demorando pra carregar as texturas, tá ligado? Não é que ele está demorando. Aí, eu já concluí uma speed list. Agora a gente tem minha prata aqui, ou ouro. Não! Merda! Sabia que isso ia acontecer. Nossa, o carro até bugou por causa do lag do servidor. Ele demora pra carregar as texturas. Então, é foda. Por que ele demora pra carregar as texturas? Eu não sei o que está acontecendo com o jogo. Porque, quando eu tinha esse jogo pirata, Ele, tipo assim, nunca ocorreu de dar esses engasgos de textura, tá ligado? Encarregamento de texturas. Mas, o original está dando, cara. Eu não sei por que. Qual que é o problema do original? Se for pra jogar assim, eu prefiro o pirata, tá ligado? Eu vou instalar, pegar o pirata e vou jogar o pirata offline. E mete o foda-se, tá ligado? Porque, pô... O original está dando esses engasgos violentos aí? Eita, porra. Eu sinto o lag, cara, no controle. Na digeribilidade do carro. Por causa do jogo ser online e o servidor ser... A... Fora do Brasil. Eu sinto o lag, cara, no controle. Na hora que eu aperto o nitro. Na hora que eu freio com o carro. Eu sinto todo o lag, velho. É foda. Bom, eu ganhei ouro. Já concluí a nossa speed list. E vamos achar um esconderijo. Tem um ali na frente, ali, ó. Tem logo um aqui. Vamos fugir primeiro da polícia. Depois a gente entra no esconderijo. Né? Senão, não compensa. A gente tem que ganhar mais um RPzinho pra dar... Um upgrade no carro. Tem outro esconderijo lá na frente. A gente cata o outro. Vai, foge, foge. Eita, cuzão. É, porque eu sou violentamente violento. Ele está fugido. Todas as unidades na caminho. Atenção. Visual perdido. Sim. Aguardem as atualizações. Nós tem carros mais rápidos pra jogar aqui, galera. Mas, tipo... Não compensa a gente começar logo de cara com um carro tão rápido. Que nem aqueles lá. Eu acho que não compensa. Então... Eu não jogo com aqueles carros. Ah, eu só jogo pra zoar, só. Quando eu tô jogando online mesmo. Aí eu jogo pra zoar um pouco. Por que aqueles carros lá são muito rápidos? Aí não tem graça. A gente tem que começar com o carrinho painha, tá ligado? Aí, ganha... A gente fugiu da polícia aqui. Agora a gente vai entrar lá no esconderijo. Lá pra gente pegar o esconderijo mais rápido. Dá uma reparada no carro aqui, né? Se vir a outra viatura, a gente já tá prevenido. Né? A oficina mais próxima. O esconderijo mais próximo, olha aí. Aí, o esconderijo mais próximo a nove quilômetros daqui. Nossa, nove quilômetros não. Novecentos metros. A gente tá perto, então. Tô ansioso, cara, pro Need for Speed 2015, que vai lançar em 2016 para o PC, né? Eu tô muito ansioso por aquele jogo lá. Olha só. Surgiu do nada. Brotou casa do nada aqui. Então, eu tô muito ansioso pra aquele Need for Speed, cara. Eu quero que lance logo pro PC, cara. Mas vai lançar só no outono de 2016 agora, né? Então, outono de 2016. Nossa, vai demorar. Vai demorar, acho que é lá pra julho. Julho. Junho. Sei lá. Setembro. Por aí. Entre esses meses aí. Entre esses meses, eu acho. Né? O PC, né? Isso que é uma puta de uma sacanagem, cara. Que a gente que joga no PC. Esse cara acaba de ir no lançamento de jogo, mas o jogo acaba ficando uma beleza. Fica lindo pra caralho, velho. O jogo fica... Né? Eu quero ver se meu PC vai rodar, velho. Eu quero ver se ele vai rodar. Need for Speed 2015, que vai lançar em 2016 o PC, né? Desbloqueei um Ford Mustang aí. Né? Um Ford Mustang. Que até lagou ali, violentamente e violento, né? A gente já pode escolher o nosso capítulo 2 aqui. A Fera acordou. Prata em evento. Conclui 3. É. 3. Encontrois com corredores e vença uma... Sei lá o que que é aquilo. Ahn... Prata em não sei o que. Chegue ao nível de procurado 3 e 3 encontram com policiais. Dirigir. Dirija. Acima de 256. 66. É. Eu acho que esse aqui é... Essa aqui é mais da horinha. Dirigir. Vamos dirigir. Isso aqui é mais... Acho que é bem mais bacaninha, então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... E se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, compartilha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo de Need for Speed Rivals ou de Crossfire. Valeu, falou, salve para todos.